Aleluia! 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 E sopa de fogo Isso, a App其实 da lei eu tenho que escutar em paz de Deus Porque os seus discípulos seguem a tradição dos antigos? Mas o gufo vão se na atrasar? tällamarras mãos? Jesus disse teu bem Vem e propensões Daí dinosaurios a elasa negócio com esse pericólicas Eu sei algo que eu differences Manda o céu que juntei De nada adianta o mundo que lhe peçam Pois as ouvidas que lhe sigam os preceitos humanos Vós, adotais, companhia de Deus Parece que as tradições dos homens Em seguida, Jesus chamou a unidade do Parapé E disse, disse, escutai todos e compreendem Porque tomei tudo O homem não é o que entra nele Mas o que sabe que o Senhor criou Foi dentro do coração humano Ressai as maições e moralidades Ouvidas e simples Adotais a missão de pequenas, maldades Almas de vacilão E vejo a cada um Todas estas coisas Más saem do coração Saem de dentro E são elas que provam o mundo O homem Palavra das mãos Glória a você Aleluia 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 O que é isso?